Marca da Pepsi Cola é uma marca norte-americana de um refrigerante com sabor de cola, presente em mais de 75 países. Os primeiros 20 anos. Caleb Davis Bradham, o inventor do refrigerante Pepsi Cola. O produto que deu origem à marca de refrigerantes Pepsi Cola foi criado no ano de 1893, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Seu criador, o farmacêutico Caleb Davis Bradham, formulou um medicamento inicialmente sugerido para combater a dispepsia, uma doença causada pela falta da enzina pepsina no organismo, dando o nome de Braddrink, bebida de bré. Em pouco tempo, o produto começou a ser procurado, não como um medicamento, mas uma iguaria, fato que levou, no dia 24 de agosto de 1898, a Braddrink passar oficialmente a se chamar Pepsi Cola, numa referência direta ao primeiro propósito do, até então medicamento, isto é, o de combater a dispepsia através de sua ingestão, auxiliando no controle da quantidade do ácido péptico no estômago e, a noz de cola, um dos ingredientes principais que davam sabor ao xarope. Com o crescente sucesso na comercialização do produto, em 1902, Bradham passa a dedicar-se integralmente ao novo negócio, fundando a Pepsi Cola Company no dia 24 de dezembro. No mesmo ano, surgiu a primeira nota publicitária no jornal New Berno Eakley. Os jornais da época anunciavam a Pepsi como saborosa, revigorante e não prejudicial. Em 1903, a drogaria Bradham Drunk Company é fechada e a Pepsi Cola Company começa a operar em um galpão alugado. No dia 16 de junho, o refrigerante Pepsi Cola tem sua marca registrada. A Pepsi Cola Company, em apenas um ano de operação, consegue vender cerca de 30 mil litros em casas de refrescos locais. Em 1904, Bradham compra um edifício na cidade de New Berno, concentrando assim, todas as operações de engarrafamento na nova fábrica que passa a envasilhar a Pepsi Cola em garrafas de 177 mililitros. Em 1905, a Pepsi Cola Company negociou sua primeira franquia fora de New Berno com a empresa engarrafadora Charlotte End Duran, também no estado da Carolina do Norte. No mesmo ano, o logotipo passa por reformulação. Em 1906, é criado um novo slogan para a marca, The Original Pure Food Drink e nova mudança no logotipo, sendo a terceira em oito anos. Neste ano, a Pepsi já contava com 15 franquiadas nos Estados Unidos e sua marca registrada no Canadá, atingindo a produção de 150 mil litros de xarope anuais. Em 1907, a Pepsi Cola, Pepsi Company, continuou sua expansão, contando com uma rede de 40 franquiadas, registrando sua marca no México. Neste ano, atingia o volume de 400 mil litros de xarope. Em 1908, a empresa de bebidas inova, sendo a primeira a substituir toda a frota de carroças tracionadas a cavalo por caminhões, modernizando assim a distribuição de seu produto. Neste mesmo ano, 250 franquiados, em 25 estados americanos já estavam contratados para fabricar e vender a Pepsi Cola. Logo após o final da Primeira Guerra Mundial em 1918, Bradham começou a apostar na flutuação do preço do açúcar, comprando e estocando uma quantia significativa. O fato é que o produto teve uma queda expressiva na bolsa de valores, fazendo com que a Pepsi Cola Company acabasse declarando sua falência no dia 31 de maio de 1923, após 17 anos de sucesso. Com a venda da Pepsi Cola Company, por 30 mil dólares para a empresa Craven Holding Corporation, Bradham reabriu sua drogaria e voltou a trabalhar como farmacêutico. Em 1924, Royce McGargel, um corretor da bolsa de Wall Street, consegue após muita negociação adquirir a marca Pepsi Cola por 35 mil dólares, formando a Pepsi Cola Corporation. No mesmo ano, a fábrica é transferida para a cidade de Richmond no estado americano de Virgínia. Até o ano de 1929, McGargel havia reorganizado toda a estratégia de operações da companhia, que passou a ser uma empresa exclusivamente nacional. Apesar de todos os esforços, em 1931 a companhia passou pela sua segunda falência e novamente foi vendida para outra empresa, a Loft Candy Company. O então presidente Charles Gegut reformulou totalmente a bebida. Em 1934 a companhia lançou a garrafa de vidro de 355 mililitros, que era vendida a 5 centavos de dólar, o mesmo valor pago pelas garrafas de 177 mililitros que era o padrão da concorrência. As vendas iniciaram na cidade de Baltimore, no estado americano de Maryland, sendo um sucesso de vendas em plena Grande Depressão Americana. Em virtude das vendas, a empresa reiniciou suas atividades no Canadá. No mesmo ano, o inventor da bebida, Caleb Bredan, morre aos 66 anos de idade. Em 1950 o produto ganhou um novo logotipo chamado Battle C.A.P., que nada mais era que uma tampa de refrigerante com o nome do produto nas cores azul, vermelha e branca. No mesmo ano, a Pepsi lança sua garrafa de PET, no tamanho família. Acontece também uma reestruturação publicitária da marca, que passa a investir maciçamente em publicidade, para acabar com o estigma de refrigerante barato. Em 1964 é lançado no mercado a Diet Pepsi, o primeiro refrigerante dietético americano. Em 1965 foi fundada a PepsiCoink, resultado da fusão da Pepsi Cola e da FritoLine, uma das maiores empresas de snacks do mundo. No ano de 1967 o refrigerante Pepsi é lançado em lata de alumínio. Em 1970 é lançada a Pepsi em embalagem de 2 litros. No dia 27 de janeiro de 1984, o cantor Michael Gix participou das gravações para um comercial do refrigerante Pepsi. No ano de 1988 as garrafas de Pepsi ganharam tampa de rosca. Em 1984, a companhia cervejaria Brahma assinou o contrato para distribuir as bebidas da PepsiCo. Dez anos depois, tendo prejuízos e raramente superando os 10% nas participações de mercado, revenderão os direitos para a Argentina Baeza. Em 1997, com o braço brasileiro da Baeza entrando em falência, a Brahma comprou as operações da empresa. Ao voltar a ter os direitos das bebidas da PepsiCo, que também dava oportunidade para fortalecer a participação da empresa em refrigerantes, bebidas como Guaraná Brahma, Limão Brahma e Suquita detinham 9% do mercado, muito atrás da Companhia Antartica Paulista e Coca-Cola. E ao baixar preços para tentar impulsionar vendas davam prejuízos, a Brahma assinou um acordo de franquia com duração de 20 anos para a fabricação, distribuição e comercialização de seus produtos, até esta data a marca vinha passando por dificuldades de logística e distribuição da linha no país, que não ultrapassava mais de 50% do território nacional. Além de aproveitar o grande número de distribuidores da Brahma, o nordeste brasileiro passou a ter os produtos da Pepsi. Em 1999, após a fusão da Brahma com a Antartica para criar a Companhia de Bebidas das Américas, Ambev, a nova empresa aproveitou o contrato firmado anteriormente para fabricar e distribuir as bebidas da PepsiCo em todo o território brasileiro. O logotipo com as cores da bandeira americana, lançada durante a Segunda Guerra Mundial. O símbolo da Pepsi, representado pelo globo, teve sua origem na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, como uma forma de apoio e patriotismo. O refrigerante lançou na época uma nova tampa em edição especial, que trazia escrito o nome Pepsi Cola em fonte curvilinha em cor vermelha, sobre um fundo vermelho, branco e azul, cores da bandeira americana, numa representação ondulada. Após o final da guerra, em 1945, o logotipo foi oficializada para os produtos da empresa. Em 1962 o logotipo da Pepsi Cola foi redesenhada, as letras do nome passam para uma fonte na cor preta e com letras de forma. Não mais Pepsi Cola, passando a ser denominada por Pepsi. Em 1973 o dizer Pepsi deixa de ser empregado em cor preta, e passa para a cor azul. A partir de 1991, o logotipo da Pepsi é dividido, isto é, surge o globo da Pepsi limpo com escrito do nome sobre o mesmo. Ingredientes e validades Originalmente, a fórmula da Pepsi foi criada para fins medicinais e passou a ser comercializado em 1893, como bebida refrescante. O refrigerante Pepsi normal possui como ingredientes aromatizantes naturais compostos, água gaseificada, açúcar, cafeína, corante de caramelo, em centésima quinquagésima, extrato de noz de cola e acidulante ácido fosfórico, em 338. É um produto não alcoólico, sem glúten e não possui quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. O prazo de validade varia conforme a embalagem sendo de 84 dias para a embalagem família de 3,3 litros. 3 meses para a embalagem PET de 600 mililitros. 4 meses para a embalagem de PET de 1 litro, 1,5 litros, 2 litros e 2,5 litros. 9 meses para latas de alumínio de 350 mililitros e garrafas de vidro de 284 mililitros. O prazo de validade é contado a partir da data de fabricação do produto. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like.